Bem-vindos, bem-vindos. Eu sempre digo que com relação ao despertar, um dos grandes parâmetros que nós temos é o respeito. Se você quer saber se uma pessoa está desperta ou não está desperta, observe se ela respeita ou não. A maneira como ela consegue expressar o respeito. Se ela não respeita, invariavelmente ela está iludida. Está vivendo o sonho do despertar, mas não está vivendo o despertar. O sonho do despertar é legal. Você aprende um pouquinho. Só que as pessoas entendem de uma maneira equivocada essa questão do respeito. Vejam, eu respeito a maioria das pessoas. Não vou dizer todas porque seria um exagero da minha parte, mas eu procuro respeitar a maioria das pessoas. suas crenças, suas ideias, seus momentos, a maneira como foram criadas, a maneira como aprenderam, a cultura, as crenças, as opções, as mais diversas. Tudo o que o ser humano nos faz. Eu procuro entender e respeitar. Procuro ouvir. Deixo se expressarem. Escuto tanta coisa por aí que a gente fica de cabelo em pé porque são coisas terríveis. Mas eu não preciso concordar. Eu não sou obrigado a concordar. Então, eu respeito atrocidades que acontecem por aí, que as pessoas pensam e fazem. porque a gente precisa entender as pessoas e o que elas fazem. Seja pela ignorância, seja pelo desconhecimento, ignorância não é ofensa, é desconhecimento. Seja por ingenuidade, seja por egoísmo, seja por tantas características humanas que a gente faz tanta coisa errada, tanta coisa ruim pelo planeta. Então, a gente entende, a gente respeita, porque é o momento da pessoa. Não adianta. Não adianta você querer que a pessoa faça algo que está além do que ela é, do que ela aprendeu, do que ela se formou. A gente tem que respeitar. Não tem jeito. Pode não gostar disso, pode ser incômodo, pode ser chato, pode, é. Mas a gente tem que respeitar. Mas não precisamos concordar. Respeitar é uma coisa, concordar é outra. E aí eu não concordo. Eu não concordo com tanta coisa que fica difícil de... Não teria até como dar exemplo de que seria difícil. Não concordo. Não aceito certas coisas. Acho horríveis, acho atrocidades. Mas estão aí. É a realidade. E a realidade é. A realidade não é o que a nossa mente quer que a realidade seja. Esse é um grande embate. Tem vídeo sobre isso. E as pessoas confundem isso. Acham que quando você respeita elas, quando você ouve, quando você as deixa expressadas, você está concordando com aquilo. Você está aceitando aquilo. Não concordo, não aceito, não quero ouvir, não quero me envolver. É um direito meu. Assim como é o direito do outro também. E às vezes as pessoas interpretam errado. Elas acham que porque você respeita, você vira um saco de lixo que pode jogar qualquer coisa para cima de você. Que tudo bem. Tranquilo, não é? Também não funciona assim, gente. Também não funciona. Isso tudo está baseado aí no momento da humanidade, né? Na maneira como nós fomos criados, não só eu, você, a nossa geração, mas gerações anteriores e tudo mais. A falta de conhecimento, o medo, as manipulações, as brigas por poder, por dinheiro, por sexo, por oposição, dominação. Não tem nada de teoria da conspiração, de iluminar, de trivirato, não sei o que mais. Nada disso. A história da humanidade é assim. Não se concede educação, não se concede conhecimento porque isso liberta. Porque isso desperta. Então, acesso a isso? Não, não, não. Acesso a isso, não. Acesso a isso, não. E isso produz essa dificuldade imensa que você vê nas pessoas. Dificuldade de argumentar, dificuldade de respeitar, dificuldade de debater, de trocar ideias, de escutar o outro, de entender o ponto de vista do outro. Muito difícil. Muito difícil. Seja aqui no YouTube, seja em qualquer rede social. Então, alguns vídeos meus, poucos, provocam algumas polêmicas. Não são tantas, não são, não são tantas. Mas são indicativos dessa dificuldade, dessa imensa dificuldade das pessoas. E eu, como eu disse, respeito. Mas, não concordo, né? Não concordo. Não tem como concordar com certas coisas. E aí, surgem coisas, não, interessantes, né? Vejam, eu estou de vermelho. Pois é. Então, Luiz, você é comunista. Você é comunista, Luiz. Um rei, que ano, comunista. Meu Deus, que horror. Mestre em rei, que comunista. um já foi embora, o outro já foi embora lá, o pessoal está abandonando, sabe? Então, eu vou embora. Então, vermelho, comunista. Eu tenho, tenho, algumas, algumas perspectivas interessantes sobre o comunismo. Tenho. Existem algumas coisas boas no comunismo. Nunca foi implementado no planeta, o comunismo. Nunca existiu o comunismo no planeta. Existiu um socialismo mal feito. O próprio socialismo, o próprio comunismo, o próprio capitalismo são formulações de uma época muito difícil. De uma época muito difícil. De uma época de restrições, de medo, de insegurança, de ignorância, de falta de conhecimento. Mesmo as pessoas fantásticas, excelentes, que criaram essas teorias, que dissertaram, que filosofaram sobre elas, são frutos da sua época, das suas carências, das suas dificuldades. Então, capitalismo, socialismo, comunismo, social-democracia, esquerda, direita, centro, coisa e tal, são todos reflexos do ser humano. Todos os reflexos do ser humano. Então, se eu fosse comunista, que problema existiria? Qual o problema? Que eu defendesse as minhas ideias, postasse as minhas ideias. Problema existe para quem não respeita. E a pessoa que não respeita é interessante porque ela já demonstra nessa dificuldade dela de respeitar preconceito. porque a ideia dela é boa, porque a ideia, o que ela quer é bom, porque o que ela acredita é bom, porque o que ela aprendeu é bom, o que o outro, não, o outro não serve. Mas aí ela quer uma democracia, onde todos podem falar, mas se você for comunista, você não pode. Isso não é democracia? Não é. As pessoas defendem uma ditadura onde não se pode falar. Ah, Luiz, mas não é ditadura, é regime militar. O regime militar é hierárquico e é hierárquico por definição. Ele não é amigável, ele não é merecimento. Manda quem pode, obedece quem tem razão. Acabou. O regime militar é ditadura por essência. A estrutura militar é uma ditadura por essência. Não tem o que debater sobre isso. Aí as pessoas ficam se digladiando. E aí você vem de vermelho e você é comunista. Se eu viesse com a bandeira do Brasil, eu era bolsonarista. Não sou nenhuma coisa em outra. Eu acho que é uma coisa horrível você pegar, se apropriar do vermelho e é uma coisa horrível se apropriar da bandeira de um país por causa de uma pessoa ou de um partido político que hoje existe e que amanhã vira fumaça. se eu for comunista e defender as minhas ideias, eu não posso ser riquiano. Eu não posso ser espiritualista. Eu vim nesse canal porque é um canal que fala do espiritualidade. Canal evoluído, altas esferas celestiais, mestres e mentores. E aí descobre que o Luiz usou vermelho que é comunista. Tchau, Luiz. Tchau. Lá vai mais um embora. Mais dois, três, já abandonaram para não estar mais inscritos. O que tem uma coisa de cólter? Espiritualidade não é uma coisa que quando você morre você vive. Não é uma coisa que está além que você tem que fazer coisas na Terra, ser bonzinho aqui para que quando você for por além, para aliúrias, você receba as benesses. Não é essa troca, essa barganha que você faz com a espiritualidade. Ah, Deus, eu estou sendo bonzinho. Então, quando eu for para aí, por favor, me recebe bem. Guarda um cantinho para mim. Espiritualidade é tudo. Desenvolvido. Não somos seres espirituais e estamos, como diz uma afirmação que tem pela internet, somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Estamos aqui temporariamente, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 70 anos. Então, o canal não é um canal de espiritualidade. O canal é um canal de despertar. E despertar inclui tudo. Mundo material, coisas básicas, mundo espiritual, mundo energético, holístico, ser humano como um todo. Na hora que você separa, na hora que você cria essa ilusão que espiritual é lá, é fantástico, maravilhoso, e aqui é mundo material, ruim, doentio, coisa e tal, você está com problemas. Você está com cegos problemas. Principalmente porque você vai morrer, vai deixar o corpo físico, acabou ele, e você continua igual. com as mesmas ideias, com os mesmos preconceitos, com os mesmos medos, com as mesmas seguranças, com as mesmas características, continua tudo igual. Apenas você não tem essa veste física para se manifestar. Você vai estar num lugar diferente, com uma outra veste, que é o corpo astral, onde você vai se manifestar. Você continua igualzinho, ninguém vira santo, porque morre. Então, se eu fosse comunista, e estivesse aqui falando da espiritualidade de rei, que mal teria isso? Qual o problema? O comunista não é um ser humano? O comunista já tem que ir para o inferno, por definição? O comunista é um bandido, um sequestrador, um terrorista, é uma pessoa ignóbil, capaz dos piores. Isso é ignorância, gente. Isso é ignorância. Nós temos capitalistas terríveis, que fizeram coisas horríveis. Hoje, bem vestidos, um staff, marketing, e demais, posam de bonzinhas. Nós tivemos candidatos a socialistas, candidatos a comunistas terríveis. Terríveis, fizeram coisas horríveis no planeta. Mas tivemos muitas pessoas boas, que eram comunistas, que eram socialistas, que tentaram fazer coisas boas e não conseguiram, ou até conseguiram, esse julgamento estranho. Essa polarização estranha, né? E é estranho ver no Brasil isso. Em 2022, as pessoas com medo do comunista embaixo da cama, que vai solapar a sociedade. Ainda acreditam nessas coisas? Ainda acreditam nessas coisas? O comunismo é uma coisa idealista. Não existe comunismo. Não vai existir, provavelmente. Nós vamos nos destruir antes. Porque, para chegar lá, a mudança interna das pessoas tem que ser uma mudança assim, drástica. é um abismo que, provavelmente, nós não vamos transpor. Não pela sequência de atos que a gente está vendo aí, de coisas que vão acontecer no planeta, dessas tensões todas. as ideias em torno disso, que são ideias lá do passado, carregadas de tensão, de medos, de inseguranças, provavelmente teriam que ser revistas, provavelmente teriam que ser repensadas por novos pensadores à luz de novos conhecimentos, de novas informações, de uma nova sociedade. Platão já falava nisso. Nós estamos tão longe desse ideal. Agora, é interessante observar como o medo, como a informação equivocada, a informação manipulada, o que isso causa nas pessoas. Nas pessoas que não vão buscar a informação, que não vão estudar. Não vão. Elas simplesmente pegam pedacinhos aqui e ali, convenientes para as ideias dela, alimentam esse medo do terrorista embaixo da cama, do comunista, embaixo da cama que vai solapar a sociedade e saem julgando, atirando para todo o candelado, condenando, acham muito normal tortura, acham muito normal a retirada dos direitos civis, acham muito normal. Muito normal. Eles têm direito de pensar assim, de ser assim? Tem. Tem direito. Todo direito. Mas, eu não preciso concordar com essa maneira de pensar. respeitar. respeitar. Não concordar. Não significa que eu queira mudar as pessoas. Porque não funciona. Não funciona. Lugar algum funciona você querer mudar as pessoas. Porque, para você mudar as pessoas da maneira mais tradicional, é você condicionar elas, manipular elas. e aí você vai condicionar elas a cuidar com a sua ideia. Como se a sua ideia fosse melhor que a do outro. Melhor que todas as outras. Ou a melhor de todas. Isso não funciona. Em algum momento isso se quebra. Então, o que eu faço é compartilhar as informações. Compartilhar essa vontade de conhecer um pouco mais. De buscar um pouco mais. E cada um faz isso ou não conforme a sua escolha, conforme a sua crença, a sua ideia, tranquilamente. Então, o que eu posto no canal é para compartilhar. Não é para convencer. Ok? Algumas vezes eu posso ser muito firme, decidido, entusiasmado. Posso. É a maneira de ser, claro. Cada um tem a personalidade diferente. Mas, o que se tem aqui é para um despertar. E o despertar é individual, é interno. não vai ser eu que vou empurrar para dentro de alguém essas ideias, essas crenças, essas coisas, não. Agora eu tenho o direito de me manifestar, é claro. E se você não quiser assinar o canal, não quiser ver os vídeos, tranquilo. Não quiser fazer iniciações com mestre que veste vermelho, não tem problema. Tranquilo. e os poucos comentários agressivos, tortuosos e tudo, estão ali. Vão estar nesse vídeo também. Estão respeitados, não passarem um certo limite, não partirem para a ignorância. Vão ser respeitados. Alguns até vão responder, vão me reservar um pouco de paciência, de carinho, de cuidado para responder quando percebem que a pessoa consegue dialogar. Outros, pela tortuosidade do pensamento, não adianta. A pessoa vai querer só brigar, debater, trazer uma energia ruim para a coisa toda e não vai funcionar. Então, agradeço os que compartilham coisas totalmente estapafúrias sobre a realidade e tranquilo, continuem com as suas visões. Peço, solicito que respeitem as minhas. Se você consegue, não consegue, tudo bem. O problema é seu, não é? direito de ser também. Mas eu peço, respeitem-se, sejam educados. Você não precisa me ofender para discordar de mim. Você não precisa me depreciar para discordar de mim. Você não precisa tirar conclusões precipitadas sobre o que eu falo. Você pode argumentar, pode perguntar, pode questionar. É claro que para quem quer crescer, para quem quer se expande, para quem quer se conhecer, porque se você está apenas com medo, o que eu falo é agressivo, o que eu falo me condena, o que eu falo ameaça você, né? E as pessoas com medo fazem coisas horríveis. Sociedades com medo fazem coisas horríveis. As coisas parecidas. e isso é humano. Isso é humano que faz parte. Certo? Então é isso, pessoal. Interessante um vídeo que fala um pouco de espiritualidade, né? Fala de mundo material. Está tudo interconectado. Não existe essa divisão. Isso é apenas a nossa mente que cria e as minhas ideias. As minhas ideias. Não vejo nenhum problema em ser comunista. Não sou. Não sou comunista, não sou capitalista, não sou socialista, gosto da democracia, tenho seus defeitos, tenho suas dificuldades. Mas é uma das opções mais libertárias que eu vejo, mais igualitárias que eu vejo em comparação com todas as outras, mesmo com seus defeitos. E sim, eu estudo, estudo, estudei. Eu não venho aqui falar coisas sem ler. E também não sou obtolado nas TVs estatais, na literatura desses e daqueles. Fiquem bem tranquilos. E por último, um pequeno testemunho que não foi surpreendente, não, porque a pessoa já tinha demonstrado uma inclinação para isso e de uma pessoa que me trouxe um retorno, que veio debater comigo, que veio argumentar, que trouxe estudo e que começou a pesquisar, começou a ler, começou a buscar. Porque é muito enriquecedor. Foi um que fez isso, que se aproximou a ponto de fazer isso. Mas eu sei que muitos outros que assistiram os vídeos e que assistem também fazem, mas não vieram ao público. Mas esse veio e trouxe o testemunho dele e mostrou a pesquisa, mostrou o engajamento dele em buscar mais informações, em recuperar coisas que não lembrava. Então, isso é muito enriquecedor. Isso deixa a gente feliz porque por ter inspirado alguém a buscar alguma coisa. Não precisa concordar comigo, não precisa pensar como eu. Mas o fato da pessoa ter se movimentado para buscar informação, que hoje nós temos acesso a informação, e se não tínhamos acesso a informação, é muito inspirador. Então, fica esse testemunho dessa alegria que eu senti ao ter esse diálogo com a pessoa. Foi muito bom. Muito bom. Gratidão. Até a próxima. Tchau. Tchau.